Música Fim de semana a cama vira a arena Eu e ela rala e rola King size é pequena De swing rebola No rolê rouba cena Dá uns dois e desenrola E diz que tá no pleno e eu Sou zika mesmo Tô correndo de algema Bicho solto de quebrada Goto ecossistema Ela é hype Outro lado Lá vila mata a arena O pai dela diz Cuidado filha preta é problema Eu sou louco E ela mais um pouquinho Nós juntos um vendaval Ela é água doce De Oxum Sou da noite de Ogum E é certo que Vai ter briga de amor A gente é diferente mas algo acontece Talvez até compense e passa pelo estresse A Eldia antigamente se chama, se esquece Mas como todo mundo amor enlouquece Dia de cabeça Quem te não debate a chave Quem torce é a esquerda ou direita E o encanto se acabou Exaltada não quis Eu vi prata e copo Ela quebrou Se acaso me procura Pode falar lá que eu não tô Eu sou louco E ela mais um pouco Que nós juntos um vendaval Ela é água doce De Oxum Sou da noite de Ogum E é certo que Vai ter briga de amor Eu sou louco 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 O que é o que é o que é o que é?